Então, sem isto, não existe ciência. Não dá para fazer ciência sem honestidade. Esse é tão importante que é interessante, a gente tem que discutir o que seria, então, não ser honesto. O que é ser desonesto? Bom, existe, como já foi mencionado, inventar dados, fabricar dados. Isto é inaceitável. Falsificar dados, alterar dados. Deturpar, isto é, relato de dados que não é verdadeiro objetivo. E aqui entram coisas como a tal da poda, a tal da cozinha e a tal da ajeitadinha de dados. Então, podar é um dado, não bate com o que a gente esperaria, esse dado a gente não mostra. Então, isto é inaceitável. Ajeitar é fazer os dados parecerem melhores do que são. O pessoal que trabalha com quimiotria, aparece muito o que se chama de outlier. Não sei se é bem o outlier. Mas se eu tenho uns pontos que estão em uma reta, a maioria está em uma reta, aí tem um ponto que está fora. Todos estão me mostrando que é para estar aqui. A tentação é trazer esse ponto para a reta. Isto é ajeitar dado. Isto não deve ser feito. Na realidade, eu tenho que repetir aquele experimento. E às vezes, o que é que eu vou encontrar? Que o ponto insiste em estar fora da reta. E às vezes eu faço 5, 6, 7, 8 vezes, o experimento é feito, tem uma barra de erro, e aí, na realidade, muitas vezes, o chamado resultado inesperado é o melhor resultado que a gente tem, porque às vezes é uma descoberta, é uma coisa nova que a gente está descobrindo. Então, ajeitar dado é inaceitável. Esse dado que está fora tem que entrar, tem que entrar com o desvio padrão, etc., tem que mostrar o que está acontecendo, ou, eventualmente, ao repetir, se encontra que o dado realmente cai sobre a reta. Então, havia algum problema experimental naquele momento, alguma coisa que foi feita, descontrolada, que se perdeu o controle. Muito bem, cozinhar. O que é cozinhar? É bolar experimentos e testes para obter resultados desejáveis. ou evitar os experimentos ou testes que levam a resultados indesejáveis. Em geral, toda pesquisa tem o que o professor Dalkine chama de um preconceito. O que eu espero com essa pesquisa obter? Então, em função deste preconceito, eu posso bolar experimentos, só que vão me dar resultados que eu... Qualquer experimento que me leva a indesejável, eu deixo de fora. Então, isto é cozinhar dados. Pode acontecer, pode acontecer, de a gente ter, às vezes, o chamado erro. Então, pode haver erro. Nós... Eu cito sempre um caso no nosso laboratório, em que a gente trabalha com eletrodo diamante dopado com boro e tem o efeito da terminação superficial e a gente colocou na cabeça uma ideia que era água e fomos testar, começando com solvente não aquoso. e esquecemos que, nesse caso, temos que usar um eletrodo de referência adequado e não um eletrodo de referência que a gente usa normalmente em meio à coisa. E, ao usar o eletrodo errado, os resultados saíam batendo com o nosso preconceito. Imediatamente, escrevemos uma nota para o Eletrochemical Communication e aí, felizmente, tinha um assessor experiente e muito educado. Ele só disse assim, eu sugiro que seja repetido e confirmado esses dados com um eletrodo de referência adequado. Quando nós usamos o eletrodo de referência adequado, todo o efeito sumiu. Na realidade, era um efeito que estava sendo causado por um erro experimental nosso. Felizmente, tinha um bom assessor e nós não publicamos esse resultado, que não era um resultado bom. Então, este é o tipo de coisa que pode acontecer. Então, depois eu vou citar que nós temos a obrigação de tomar cuidados, etc. E, para evitar esse tipo de erro também, que é a meticulosidade. Eu tenho que evitar erros na pesquisa. E tenho que minimizar qualquer erros experimentais, metodológicos, humanos. E evitar o auto-engano, a tenda à sociosidade. E também, como ao fazer ciência, nós somos assessores o tempo todo. Uma outra coisa importante ao fazer pesquisa e ao fazer ciência é o chamado conflito de interesse. O que é o conflito de interesse? É um conjunto de condições nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado indevidamente por um interesse secundário. Tenho o prazer de ter aqui comigo o meu colega de laboratório do professor Nerilso. E, você espasme, eu já recebi do CNPq, para dar a parecer, anos atrás, um projeto do professor Nerilso. Claro, alguém só olhou lá, palavras, e não prestou atenção. Então, aí tem um conflito de interesse fundamental. Eu não tenho como dar, fazer um julgamento a respeito do projeto do professor Nerilso isento. Então, eu comuniquei o CNPq, vocês não se deram conta, mas o professor Nerilso trabalha no mesmo laboratório que eu trabalho, nós somos parceiros de pesquisa. Então, esse é um interesse importante. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa para uma indústria farmacêutica, existe um conflito de interesse, porque a indústria farmacêutica quer que o resultado seja positivo para aquele fármaco. Então, este conflito de interesse, inclusive, se espera que seja colocado abertamente na publicação que eventualmente resultar dessa pesquisa. Pesquisa financiada pela empresa tal. Então, fica muito claro que aquela empresa é da área farmacêutica e tem interesse naquilo. Muito bem, continuando aqui com a meticulosidade, então, aquilo que eu estava mencionando anteriormente. Uma coisa é erro, outra coisa é desonestidade. E nesse caso do trabalho que a gente já estava contentinho, submetendo para o electrochemistry communication, é o auto-engano. Nós enganamos, porque nós tínhamos um erro metodológico, experimental. Então, isso às vezes acontece, e a gente tem que ser meticuloso para evitar isto o máximo possível. Outro padrão de conduta que se espera, eu mencionei que a ciência tem essa característica e nós temos um exército trabalhando. E uma característica importante é que a gente tem que contar um para o outro o que está obtendo de avanço de conhecimento. Então, nós temos essa obrigação de ser abertos, de compartilhar tudo. E a gente tem que permitir, inclusive, que os outros revisem o nosso trabalho e ser abertos a críticas e novas ideias. Essa é uma outra coisa importante. Ser aberto a crítica e novas ideias. Porque é da natureza da ciência, ela está sempre evoluindo. E surgem ideias novas que são melhores que as ideias velhas. Então, a gente tem que estar aberto às novas ideias e às críticas às velhas ideias. Bom, essa questão da abertura, às vezes, tem um conflito temporário. A UFSCar tem, por exemplo, a possibilidade de uma defesa fechada, de mestrado ou de doutorado. Se o trabalho de pesquisa daquele mestrado ou doutorado resultar em algo que possa ser patenteado, pode ser feita uma defesa fechada. Porque a bolsa do aluno está acabando, o aluno precisa passar para um outro estágio, ele precisa defender, mas ele não pode revelar para o mundo os resultados. Porque se ele revelar para o mundo, ele já não tem mais direito à patente. Então, a defesa é feita fechada para garantir. Isso é chamado conflito temporário. Até ter a garantia de crédito. Uma outra coisa importante que nós temos que lembrar aqui como orientadores é que nós estamos colocando as teses e as excetações no banco de dados para o mundo. Mas nós temos o direito de dizer a partir de quando que isto pode estar aberto para o mundo. e os orientadores, os alunos, têm que pensar tudo que tem aqui nós já publicamos, já está garantido realmente que foi produzido por nós o conhecimento? Se ainda não está, quando é que a gente espera estar? Aí a gente deve dizer para a biblioteca, só a partir de tal data é que deve ser disponibilizado. Porque senão a tese é colocada pública antes das coisas serem publicadas, dos resultados serem publicados como artigo. Bom, existe esse conflito permanente. Se a pesquisa é industrial ou militar, sempre existe conflito com a questão da abertura. Porque se tem a possibilidade de ganhar dinheiro e se há uma vantagem frente aos concorrentes, aquilo não vai ser divulgado. E se há uma vantagem militar, também não vai ser divulgado. Na realidade, a indústria só deixa publicar aquilo que não é vantagem significativa ou frente aos concorrentes. A outra padrão esperado é que os cientistas tenham liberdade para realizar pesquisas sobre qualquer problema ou hipótese. E eles devem poder explorar as novas ideias e criticar as velhas, etc. Então, em princípio, para fazer ciência, a gente tem que ter financiamento. Se a gente passar a ter só editais orientados, isto aqui fere um pouquinho esta liberdade. Mas o CNPq tem o edital universal e no estado de São Paulo nós temos um grande edital universal, que é a FAPESP, que é balcão aberto, basta outros colegas aprovarem, darem pareceres favoráveis e a FAPESP financia pesquisa em qualquer problema ou hipótese, desde que os pares considerem que o projeto está bem fundamentado e tem fundamento e o orçamento é adequado e assim por diante. Bom, quais são as restrições a essa liberdade? É claro que a gente tem liberdade, mas tem. A gente não pode causar danos a pessoas, violar o direito de pessoas. E a gente, já existe um consenso mundial, por exemplo, que a clonagem de embriões humanos é inaceitável. Então, o cientista não tem liberdade para fazer isto. Isso significa que existe, tem que ter um balanço, né, entre o avanço do conhecimento e outras metas sociais. Nós temos ainda, se eu não me engano, mais três ou quatro padrões que são importantes a gente mencionar. Um outro padrão importante é esse da responsabilidade social. A gente deve evitar danos à sociedade e a gente deve procurar produzir benefícios sociais. Em outras palavras, nós somos responsáveis pelas consequências de nossas pesquisas. Sempre que a gente estiver ciente disso, né, porque pode haver surpresas. E a gente, estando ciente, tem obrigação de informar o público sobre as consequências. Apesar de nós termos liberdade para fazer pesquisa, a gente tem que estar dentro da legalidade. A gente tem que obedecer as leis do país em que a gente se encontra e, eventualmente, tratados internacionais, se aprovados pelo país, passam a ser como se fossem leis suas, né. Aqui tocamos num outro padrão de conduta importantíssimo. A questão do crédito. Crédito deve ser atribuído onde ele é devido, mas não onde não é devido. Então, aqui aparece a questão do plágio e aqui aparece a questão das autorias honorífica e fantasma. Então, o que é o plágio? O plágio, já mencionado quando nós comentamos o documento da CAPES, é o uso falso das ideias de outrem, como se próprias. Implica em desonestidade. Então, um aluno que se pede um trabalho a ele e ele entrega um trabalho copiado de outro, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o uso das ideias de outro para receber um crédito. Então, isso é plágio, é inaceitável. Às vezes, o aluno entrega numa segunda disciplina o mesmo trabalho que ele já fez para a primeira. Então, é o chamado autoplágio, porque agora ele está querendo crédito pela segunda vez para algo que ele já teve crédito. Então, isso implica em desonestidade. A autoria honorífica é um comportamento antiético, por quê? Porque a gente está atribuindo crédito onde não é devido. Isto é, está entrando um autor que não deve ser autor. O CNPq, já já eu vou mostrar algumas coisas do CNPq, onde isso é discutido mais. E a autoria fantasma, o que é a autoria fantasma? Trabalhos comprados na internet? Tem autores fantasma. Isto é, o autor que está aparecendo, na realidade, não é autor verdadeiro. Por trás tem um autor fantasma. E o autor fantasma pode ter sido pago ou pode ser até um colega que diz, ah, você está muito apertado, usa esse meu trabalho aqui, entrega esse trabalho. Então, isso é o chamado plágio consentido. Sendo pago ou sendo por amizade. Também é antiético, porque, mais uma vez, está se dando crédito a quem, na realidade, não. O crédito está sendo dado e o fantasma que fez não está aparecendo. E, às vezes, fica como fantasma alguém que deveria ser coautor também. Então, o que a FAPESP diz sobre o plágio? Isso está lá nas boas práticas da FAPESP. Utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhe por elas, expresse claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Quer dizer, algo é usado de uma maneira tal que quem lê aquilo pensa que é da pessoa. E, na realidade, não é da pessoa. Então, é dessa maneira que a FAPESP está definindo plágio. FAPESP Obrigado.